Música Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no Minecraft temos uma ótima notícia galera, se liga. Eu tava testando aqui em off alguns encantamentos, principalmente na picareta, e eu cheguei a essa picareta de eficiência 3 aqui de diamante. Uma picareta muito boa, obviamente. Só que o que eu queria não era eficiência, sim, fortuna galera. Eu fui gastando equipamento, gastando XP, agora eu tô no level 21 e me aparece a fortuna no level 30. Caramba galera, então eu vou fazer o seguinte. Novamente, eu acho que a única maneira, né, da gente conseguir rapidamente isso, velho, é matando mob, mas eu acho que farmando, né, minerando aliás, né, farmando, a gente vai conseguir isso de forma mais rápido. Pois foi assim que eu fiz no outro vídeo, no vídeo passado, né, e deu muito certo. E com essa picareta eficiência 3 de diamante, eu acho que vai ser muito rápido, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ela quebra muito rápido blocos como carvão. Por que não tá dando XP esses blocos de carvão, velho? Eu não entendi isso aí não, hein. De qualquer forma, eu vou galera, eu vou farmar. Agora eu vou seguir nessa direção aqui, tá? Ó, só vou tentar achar aqui algum bloco de carvão ou algum bloco de redstone, tá aí, ó. Beleza, já achamos. Eu vou colocar isso na mão direita. E vamos quebrar aqui pra ver se sai XP. Aê! Ah, e vai subir bem rápido, galera, então... Beleza, vamos farmar aqui que a gente vai conseguir. Maravilha. Então foi, galera, partiu. Nossa, cara, eu me enfio em cada lugar aqui, olha só, galera. Mais lápis lazuli. Uh, aí sim, hein. E essa picareta é muito forte, cara, aí sim. Olha quanto carvão. Só aqueles dois carvões lá que não deram XP que eu não entendi. Mas tá aí, ó. É, alguns não liberam XP mesmo. É, galera, o negócio aqui vai ser louco, velho. Eu vou ter que ir muito longe pra achar aí... Pra achar não, pra... Pra ir ganhando level, porque eu tô no 22 ainda, cara. E é bom, eu vou deixar isso aqui sinalizado, mas eu não vou seguir por aqui. Porque é bom a gente saber que tem isso, galera. Às vezes tem alguma mina aqui por perto. E mina é da hora a gente conhecer, beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir mais reto aqui. E vamos fechar aqui. Depois eu vou... Ó, onde tem duas tochas seguidas é isso aí. É, dificilmente eu vou voltar aí, mas... Sei lá, né? Vamos ver. Ai, caramba! Não, cara! Não, cara! E assim ficou pronto. Uou, galera! Olha só o que achamos aqui. Eu tenho que até tomar cuidado para não quebrar essa maravilha. Mais diamante, pessoal. Poxa, agora podemos dizer que estamos ricos, galera. Deixa eu isolar essa belezinha. Caramba, tem muito, galera! Muito! Caraca, galera! A gente deu sorte aqui, realmente. Essa mina que a gente criou aqui está rendendo muito diamante, galera. Agora só falta pegar nível mesmo. Eu acho que com esse ferro que eu estou pegando, cozinhando ele, eu já vou ganhar mais um XPzinho. Então vai ser uma maravilha isso aqui, hein? Beleza, galera. Vamos seguir mais um pouco e vou correr para ganhar esse XP agora. Nossa, galera! Olha isso, cara! Não é possível, pessoal! Mais diamante! Caramba, mano! Esse local está muito, muito louco, velho. Está aí, galera! Peguei um diamante sem querer ainda. Caraca, galera! Aí sim, hein? Bom, galera! Vou continuar seguindo aqui. E a hora que der o XP vai demorar muito, né, cara? Mas, enfim... Então é o seguinte, eu vou voltar para cozinhar os ferros lá e vamos ver se vai dar melhor isso, ok? Finalmente conseguimos, galera! Level 30! Até passei um pouquinho, cara, e foi sofrido, galera! O negócio é sair de noite para matar monstros e minerar muito, porque... O que eu fiz, galera, vocês viram aí que foi minerar e sair de noite, que foi umas duas ou três noites aí, matando alguns mobs. Eu cheguei lá no deserto, velho, naquele deserto lá. Peguei endermans, mas não peguei óleos, mas está valendo. Galera, chegamos no level 30 de novo. E, cara, tomara que esteja aqui o encantamento. Tomara! Ai, meu Deus! Está lá a fortuna 3! Caramba! Cara, demorou, velho! Demorou! Ô, louco! Fortuna 3, eficiência 4! Vixe! Essa picareta é o bichão, galera! Caraca! Essa deu boa, hein, mano? É a picareta perfeita. Beleza, galera! Antes da gente descer e pegar os diamantes que a gente tanto quer, eu tenho que fazer algumas coisinhas aqui para adiantar o nosso serviço, tá? Primeiro, guardar blocos. Cara, esse baú de blocos, ele era, teoricamente, para ser um baú organizado. Mas, né, como é muito bloco e tal, vocês estão vendo aí que não está ficando tão organizado do jeito que a gente queria. Eu matei coelho, eu matei vaca, eu matei de tudo. Isso daqui é considerado comida também? Não sei. Tá, couro, onde que eu vou guardar couro? Aqui, junto com essas tranqueiras aqui. Flecha é aqui. E redstone é aqui. Redstone tem muito, galera, muito mesmo. Acho que é isso, o resto aí a gente pode carregar. Eu fiz muita tocha, velho, que exagero isso. Mas eu vou carregar aqui comigo, baldezinho sempre, né? E vamos lá. Ah, galera, antes disso, peraí. Antes da gente descer, eu tenho que fazer uma coisa que vai ser muito útil para a gente, já que eu fiz bastante ferro aqui. Ah, eu também ganhei XP dos ferros aí que eu estava queimando. Inclusive, tinha um pouquinho mais aqui, não tinha, não? Ah, era só isso? Tá. Vamos fazer o seguinte, galera. Ó. Oh, caramba. Caramba, velho. Aí. Faltou aqui, por quê? Vamos fazer três blocões de ferro. Beleza. A gente pode fazer isso para armazenar os ferros aí de uma forma mais interessante. Só que esses blocos, galera, eu vou usar para fazer a nossa bigorna... Ué? Ah, bigorna veio aqui também, né? A nossa grande bigorna, tá? Ué, não fez o som dela? Por quê, caramba? Ô, jogo, você tá me trolando? Vou colocar essa bigorna até aqui, galera. Ah, garoto. E a gente vai usar muito ela daqui para frente, porque... Cara, com uma picareta com isso daqui, velho, não dá para perder. Quando ela estiver quebrando, a gente vai ter que arrumar ela sempre. E as outras ali, eu acho que eu vou até guardar, porque realmente nem vai ter muita utilidade, né, galera? Então, vamos ver o seguinte, vamos descer. E vamos ver quantos diamantes que a gente vai conseguir, galera. Sei lá, eu acho que é muito, ó. Tô sem nada de diamante no meu inventário. Acho que vai ser, sei lá, velho, mais de 20. Mais de 20, porque tem muitos aqui que a gente guardou, ó. Primeiro aqui, ó, no primeiro andar, certo? Foram os primeiros que eu achei, se eu não me engano. Essas redstone aí até deixa aí, velho. Nem tô usando. Tô de boa, tá ligado? Eficiência 3... Eficiência 4, Fortuna 3, velho. É muito insano. Ê? Às vezes não funciona, né, gente? Ah, garota. Aí sim, hein? Nossa, e tinha mais para baixo ainda, cara. Aí sim, hein? Uou! 18 diamantes! Caraca, galera! Nossa senhora! Estou muito feliz. Eu achei que eu ia conseguir... É... Uns 20, velho. Olha aí, ó. Vou pegar muito mais, ó. Um... Veio 3 aqui, cara. 3? 3 diamantes. Um... 3 de novo. Caraca, galera! Sério, eu não imaginava isso, cara. Sério. Minha nossa, 29 diamantes. Mais do que eu tenho em casa, cara. Estou muito rico. Muito rico. Essa picareta aqui, galera, vai revolucionar a série. Sério mesmo. Olha o buracão que a gente fez aí. Beleza. Ainda tem mais 3 pontos que a gente tem de diamantes que eu sei, pelo menos. Eu vim nesse daqui, ó. Que é caminho agora. Ah, vou quebrar com essa picareta mesmo, velho. Estou rico aqui mesmo, né, gente? É o louco. Ó. Aqui é onde a gente estava pegando... Ah, não. Tem que seguir os blocos de madeira, ó. Eu fiz o caminho bonitinho. E aqui é onde a gente estava coletando obsidian, galera. Deixa eu até pegar um pouco de carvão. E, ó. Eu estava coletando obsidian, galera. Isso aqui eu nem cheguei a mostrar pra vocês. Quando eu me deparo com essa belezinha. Só que aqui eu tenho que tomar um certo cuidado, porque tem bastante lava ao redor. Então vamos dar uma limpada na área aqui, tá? Beleza, né? Tá tranquilo. Uou! Ah, só tinha dois, sério? Really? Really? É, melhor do que nada, né, gente? Caramba. Deixa eu ver se pra pegar obsidian é bom essa... É boa essa picareta, velho. Cara, com certeza ela pega muito rápido. Oh! Não cai na lava. Essa lava aqui, inclusive, é um perigo danado, hein, galera? Odeio lava, velho. Odeio. Vou pegar mais obsidians, pessoal. Porque tem que fazer o portado do nether logo. A gente tem que ir pra lá rapidamente, certo? Uh! Quase queimou. Bem, podia sair dois blocos, né, velho? Podia ser uns dois blocão aqui faceiro, velho. Beleza? Mais um aqui. Acho que eu tenho oito blocos de obsidian lá em casa. Não sei bem ao certo quantos que eu tenho. O negócio chegou a pegar fogo, mas não quebrou. Tá. Já peguei seis, cara. A velocidade que a gente pega é incrível. Beleza? Dá pra arrancar mais esses aqui. E eu vou fazer o seguinte... Ui! Droga. Beleza. Eu vou pegar um pouquinho de lava, galera. Depois eu termino de... Como que fala? Pegar obsidian lá perto de casa. Eu faço lá e já era, velho. Maravilha. E se você pensa que acabou já, galera, tudo que eu tava pegando... Não, não acabou. E se duvidar, ainda a gente chega no level 30 de novo, ó. Pra encantar mais coisas. Só de XP aqui do carvão e dos diamantes dá muito XP também, né? Uou! 32 diamantes. Beleza. Pegar esse carvão por causa do XP mesmo. A gente tá cheio de carvão na base, mas... Nunca é demais, né, gente? Ô, louco. Ó, as buraqueiras que eu tô fazendo aqui. Aê! Beleza, galera. Vamos encher de tocha, que eu não quero saber de bicho. Essa área aqui é muito boa, inclusive. Ó, redstone. Beleza. Agora sim, vambora. E a gente pode meio que fechar aqui, né? Não sei se eu vou voltar aqui tão cedo. Acho que não. Mas qualquer coisa eu sei que é onde tá as gravels aí. Bom, o resto de diamante, galera, foi nessa ou naquela? Eu acho que foi nessa. Não, não, não. Minto, minto. Foi nessa daqui, galera. Foi no último vídeo que a gente veio aqui. E... No último vídeo? Nem sei se foi no último ou foi nesse. Tô mais perdido que não sei o quê. Mas foi aqui que a gente achou muito de diamante. E isso vai encerrar aqui a nossa cota de diamantes por hoje. Tá muito escuro isso aqui. Não deixa assim não, cara. Tá doido? Não quero que nasça mobs aqui embaixo, não. Beleza, galera. Olha... Nossa, esse túnel aqui eu fui muito longe, velho. Na moral, tá aqui, ó. Tomara que tenha embaixo também, galera. Uou, faz a festa. Olha o XPzinho do diamante vindo. Tem esqueleto por aqui. Esqueleto não. Tem mobs por aqui, ó. Deve ser alguma coisa ali. Tá, mas já era, galera. Já era, já era, já era. Tá, depois eu cubro isso aí. E tem mais, galera. Você acha que acabou? Não, não acabou. Olha isso, cara. Nossa senhora. Aí... Uh, tem até no teto aqui. Que beleza, hein? E agora sim, fechou em 49 diamantes. 49, galera. É muito diamante. É muito, muito diamante. Realmente. Eu vou quebrar mais um pouquinho aqui, galera. Vai que... Opa. Epa, 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 opa, epa. Tem mob aí, velho. Imagina se eu morro aqui. E perco tudo esses diamantes aí. Você tá maluco, né? Nem penso em uma coisa dessas. Por isso que eu tô tampando aqui embaixo. Nem que for um creeper, a gente não vai cair aí, não. Eu quero pegar mais um pouquinho de bloco, galera. Só pra tapar esses buracos que a gente deixou aí. E é isso, galera. 49 diamantes. Estamos ricos demais. E com essa picareta, velho. Na moral. Pra gente minerar não vai ser nenhum esforço. Sei lá. Vou fazer isso em vídeo. Vou fazer em off. Vou fazer de tudo que é jeito, velho. Vai ser muito de boa mesmo. Fiquei bem feliz aí com o rendimento dos diamantes. E vou continuar, galera. Indo reto aqui nos túneis. Não só nesse, né? Vocês viram que eu tenho vários túneis aqui de escavação. Todos eles até agora funcionaram muito bem em questão de achar minério, né? A gente deu muita sorte, eu acho, também. Um pouco de sorte, né? Não vamos negar. E olha, eu tô no level 29. Eu acho que eu já consigo um encantamento muito bom pra uma espada, se duvidar, velho. Vamos ver. Depois eu vou dar uma olhada na mesa de encantamentos e ver o que a sorte separou pra gente. Ó, muito ferro aqui. Aproveitar e pegar ferro também, né, cara? Tem que aproveitar de tudo aqui. Beleza, tochinha. Vamos voltando, vamos voltando. Aqui eu quero tampar essa parte, cara. Não quero nada me incomodando por aqui. A área dos diamantes, insana. Só não quero perder essa picareta, velho. Perder ela vai ser muito triste, com certeza, né? Então nem vamos pensar nisso. Fecha tudo aí, vacilo. Aí. Tuneuzão tá bolado, hein, galera? Tuneuzão aqui de escavação. Tá boladão. Lembrando que a gente não tem só esse, né? A gente tem vários aí. Várias vias. E tem umas que a gente nem abriu ainda. Pode ser que encontre mais diamantes ou não, né? Teve um que a gente não deu sorte. Mas de três que abriu, a gente teve sorte em dois. Então não sei se vai ter mais, né, velho. A sorte também... Ela acaba uma hora. Tá, vamos voltando. E essa picareta aqui, como ela tem... Na verdade, ela não tem, né? Ela não é inquebrável. Mas ela é eficiência e fortuna. Muito bom. Só faltava sem quebrável, mas tá... Tá show de bola, galera. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nos baús pra gente levar. Não tem nada. É isso aí, galera. Partiu. Casa. Estamos quase no level 30. Perfeito, galera. Perfeito. Eu achei que já tinha chegado, mas não chegamos. E 49 diamantes, com certeza, vai ajudar muito aí na série. Oh, vacilo. Sai! Nossa, dois! Sai, mano! Caraca! Ô, louco! Cara, eu tenho que iluminar isso aqui, velho. O maluco entrou pra dentro da terra, mano. Eu tenho que iluminar essa casa aí, velho. Tá bem escuro, né, por fora. Beleza, vamos dormir. É isso aí. Oh! Objetivo cumprido, galera. Vamos ver quantos diamantes na real a gente tem. Não sei se vale a pena fazer armadura de diamante, velho. 56. Caraca. Mais o ferro que a gente pegou. Ferro. Vamos guardar. Vamos assar. Vou distribuir os carvões aqui nas fornalhas pra sempre ter. Em todas, né? É só chegar e colocar. E aí, tá valendo. Obsidiana. Obsidiana a gente tem 8 mais 9, 17. Já dá pra fazer o nosso portal. A gente precisa do flint agora pra acender e tal. Isso aí eu tenho também. E é isso, galera. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Voltei aqui igual um sei lá o quê, velho. Tudo cheio de flecha aí. Se vocês curtiram, não esquece aí de deixar um like e um favorito. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Valeu e fui! E aí E aí E aí Obrigado.